Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu venho aqui começar novamente a gravar os vídeos, tá? Eu peço desculpas aí pela demora, mas gente, eu tô com alergia. Já tem um mês, uma tosse que me acompanha já tem mais de um mês, acho que um mês e dez dias, tá? Já fui no médico, tô tomando antialérgico. No início ninguém sabia o que era, pensando que era uma gripe forte, mas não, é realmente uma alergia. Tô tomando antialérgicos e eu tô com a voz rouca ainda, hoje eu não vou aparecer, só vou mostrar pra vocês, tá? Os perfumes que eu usei mais durante esse mês de julho. E tô gravando hoje, dia primeiro de agosto, que é o dia do meu aniversário. E referente ao mês do meu aniversário, gente, eu vou gravar pra vocês durante essa semana um vídeo por dia, tá bom? Então, espero que vocês aguardem aí os vídeos que estão por vir, tá? Eu não sei mais ou menos o horário que eu vou postar, mas todo dia vai ter vídeo novo. Essa semana tem, uma semana tem oito dias e dentro desses oito, dentro desses dias terá um vídeo por dia, tá bom? Então, vamos lá pra vocês começarem a assistir os perfumes e assistir e conhecer, né? Os perfumes que eu mais usei durante esse mês que passou agora, que foi o mês de julho, tá bom? Então, vamos lá começar. Um dos perfumes mais usados agora, no mês de julho, foi o Salvador Dali, esse é o Laguna, foi um dos mais usados, tanto é, ó, que o meu já tá... já tá menos da metade. Esse meu é de 30ml e é um perfume que, com certeza, assim que acabar, eu vou repor. E quando eu comprar, eu vou comprar um de 100ml, desse daqui. Um outro perfume também que eu usei bastante foi o Eu My Gold, da Paco Rabanne, que é esse aqui, ó, o Lady Million, Eu My Gold. É um perfume que eu gostei muito, 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 tanto é que eu tenho backup. Eu vou mostrar pra vocês aí, no decorrer dessa semana, os vídeos, os novos perfumes adquiridos na minha coleção, tá? Esse daqui também tá já acabando, gente, tem bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. E esse daqui vai ser... vai ser não, já é um perfume que foi reposto, tá? Ele é muito gostoso, ele, pra mim, ele tem um cheirinho de manga, é... Mas ele tem, sim, o DNA do Lady Million tradicional. É um perfume que eu gostei muito, muito mesmo, gente, de ter adquirido. Esse... esse aqui também é um de 30ml, tá? E eu comprei um de... 80ml? É, eu comprei um de 80ml. Vou mostrar pra vocês aí, nos vídeos dos novos perfumes, tá? Outro perfume também que eu usei bastante foi esse aqui, o S by Shakira, da Shakira. Também é um perfume muito gostosinho. Esse meu é um de 80ml, tá? E ele tá já... Menos da metade. Ele é um floral muito gostoso, inclusive ele parece com o Lily do Boticário. Não sei se eu já falei pra vocês que entre esse e o Lily do Boticário, eu prefiro esse, tá? Esse meu daqui é um tester. O outro perfume também que eu usei muito, inclusive tá já acabando, só tem um pouquinho, gente, dá pra usar ainda, ó. Tem bem pouquinho dele. É o Love, da Jennifer Lopes. É um perfume muito gostosinho, mas ele é muitoinho pra mim, sabe? Eu tô usando esse aqui, eu tô usando realmente pra acabar mesmo, pra... E quando acabar eu não vou comprar outro. Vou mostrar aqui a maioria dos perfumes também que já tá... já tá acabando. É esse da Vivi Nevo. É o Mirage Words. Eu acho que é assim que se fala. Esse meu é de 100ml. E ele tá já acabando também, gente. Só tem bem pouquinho. Ele tem um frasco muito bonito, com essa florzinha aqui. E ele tá já acabando também. Um perfume que quando acabar... Eu não vou comprar outro porque o... O Luna Rosé da Natura, ele é bem parecido com esse. Então, eu não vou comprar outro, tá? Mas não porque ele é ruim, porque o Luna Rosé é bem parecido. Então, não tem necessidade de ter outro. Um outro também, foi o California Valley. Eu usei bastante também dele. É um perfume bem gostoso. Dizem que ele é parecido com... O Armani Code. O tradicional. Mas eu não conheço o Armani Code. Inclusive, nos próximos vídeos aí, de novos na coleção, eu vou mostrar pra vocês o Armani Code Kashmir, tá? O que foi lançado esse ano. Eu comprei. E aí, eu falo pra vocês a minha opinião. Mas eu usei bastante. Esse California Valley. Esse também, que é o Crisca... Crisca... Vamos ver aqui qual que é. O Crisca Encanto, da Natura. Esse meu também é de CML. Usei bastante esse perfume. Ó. Usei bastante ele. Ele é um perfume bem doce, gente. Esse aqui eu usei... Desculpa. Esse daqui eu usei em dias bem frio. Porque ele realmente é muito doce. Inclusive, no dia que eu fui trabalhar com ele, uma moça falou assim, Nossa, esse perfume é muito doce. É muito doce. Eu acho que ela ainda não conhece o Pink Sugar. Ou o Egeodote do Boticário, né? Mas ele é bem doce, sim, gente. O perfume é bem doce. Um outro também nacional que eu usei muito foi o Armani. Gente, esse perfume é muito antigo. Ele é muito velho na minha coleção. Ele não mudou a coloração dele, ó. Não mudou. Ele tá clarinho. E ele é um perfume muito gostoso. Ele é um floral fresquinho. Ele dura muito, gente. Na minha pele tem pessoas aí que relatam que ele não dura quase nada. Mas na minha pele ele dura muito. O Armani. Com certeza. No dia que esse perfume acabar, ele vai ser reposto. Um outro também que eu usei bastante foi o Plitz Please de Camiac. Esse perfume tem um frasco maravilhoso. Olha como o frasco dele é, gente. Vou até rodar aqui bem devagarinho pra vocês pegarem os detalhes. Ele é todo lapidado. Ele tem um cheiro muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Inclusive, assim que eu usei ele, eu achei ele muito parecido com o perfume que eu tenho. Que é o da Jeanne Artes. Jeanne Artes. Eu vou pegar ele aqui pra vocês verem. Com esse aqui, ó. Que dizem que esse aqui, ele se parece com o... 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 Ele Saab. Acho que é com ele Saab que dizem que ele se parece. Gente, esses dois, eles se parecem muito, muito mesmo. Tá? Mas eu não usei aquele, gente. Usei mais esse daqui. Ele é bem gostosinho. Eu também usei em dias frios, que ele é um pouco mais forte. Um outro também, que eu tô já acabando, que eu usei bastante agora, foi o Burberry Body. Esse aqui é o Ode Toilete, tá? Eu usei bastante esse Ode Toilete Body, da Burberry Body. Esse meu é de 30ml e olha onde ele já tá. Realmente, ele tá já acabando, ó. Tem bem pouquinho. Esse frasco aqui, ele engana. Dá a entender que tem isso tudo, mas não tem, gente. Ele tem bem pouquinho. Usei bastante ele. Um perfume que eu gostei muito, gente. Gostei demais desse perfume aqui, tá? Quando acabar... Inclusive, eu comprei aí o... Um outro... Mais dois... Da Burberry, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? No vídeo de novos perfumes adquiridos. Um outro também da Burberry, que eu usei bastante, foi esse aqui, que é o Ode Toilete, tá? Esse é o Burberry Brite. O Ode Toilete é onde tá? Já acabando também, bem pouquinho, gente. Esse daqui eu tenho o backup dele, tá? Assim que acabar, ainda bem que eu tenho outro, mas tá já acabando. Tá acabando. É, usei muito também esse aqui da Elisabeth Arden, que é um Toad. Usei bastante também esse aqui da Elisabeth Arden. Um Toad da Elisabeth Arden. E, assim, é um perfume que quando acabar, eu não vou comprar outro, não vou, porque é um perfume cítrico e eu acho que, assim, ele poderia ter a embalagem, o líquido, é... Conforme a embalagem dele expressa. Ele tem a embalagem muito elegante, mas o perfume eu não achei elegante. Eu achei um perfume bem dia-a-dia, sabe? Esse meu é um de 30ml. Usei também bastante esse aqui que eu ganhei. É da minha amiga Michelle. Faz tempo que ela me deu. Eu usei também bastante dele. Ele é um perfume, assim, com cheiro achocolatado. Mas ele tem uma coisa bem... Bem... Herbal, sabe? Ele é... Um cheiro verde com chocolate. Ele tem um cheiro bem gostoso. Só que ele não fixa muito na minha pele. A tampa dele, assim, de leopardo. Ele é o Delícius Chocolate. Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês. Ó. Delícius Chocolate. Tá vendo? E por último... Não, tem mais dois. Um também que eu usei bastante foi esse aqui que tá já acabando, mas eu também tenho o backup dele. É o... O chá branco da Corrês. O chá branco da Corrês. O meu tem 50ml, mas também olha o tanto que eu já usei. Tô já acabando com ele também. E eu tenho um backup. Bem fresquinho, gente, esse daqui. E por último foi o Jacomo For Hair, que eu usei ele também. Usei três dias seguidos, porque tava bem frio e eu tava querendo usar uma coisa mais seca, sabe? Foi um dia que fez frio, mas não choveu. Só fez frio. Eu gostei muito de usar ele. Ele é um perfume que ele pode não agradar, viu, gente? Esse perfume aqui pode não agradar muita gente. Ele é zero açúcar, zero açúcar. Ele parece um... Um... Quando você toma um vinho seco, porque eu adoro vinho seco, sabe? Aquela coisa seca mesmo. Parece que ele dá até um travo na garganta. Quando eu uso ele. Mas é um perfume muito gostoso. Então, foi isso, pessoal. Esses foram os perfumes que eu usei agora bastante nesse mês de julho, que passou, tá? E amanhã, sim, terá mais vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado e me acompanha aí no decorrer dessa semana, tá bom? Tchauzinho pra vocês. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau.